São Rafael A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, com a voz encasgada eu nem desafinei E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, com a voz encasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado e os tocadores não tivessem ensaiado Mas o estelar da mãe tem talento e me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate-bala, mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, com a voz encasgada eu nem desafinei E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, com a voz encasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado